Faltam 100 dias para o início dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 270 atletas vão representar o Brasil. Além de medalhas, estamos atrás de uma meta ousada, ficar pelo menos em quinto lugar na classificação geral. Montado em seu cavalo, Marcos Alves, o Joca, exibe um espetáculo de elegância. Quem o ver executar movimentos limpos, manejando as rédeas com precisão e dosando equilíbrio, coordenação e ritmo na pista, não imagina as dificuldades que ele superou para chegar até ali. Na verdade, eu comecei a montar com 10 anos. Eu fazia salto com 25 anos, eu sofri um acidente, treinando um cavalo. E depois de 17 anos só, eu não deixei de mexer com o cavalo, continuei dando aula e tudo, mas depois de 17 anos que eu voltei a montar. Joca voltou a treinar em 2003. No ano seguinte, se classificou para a sua primeira Paralimpíada em Atenas. Ele participou também dos Jogos de Pequim em 2008 e conquistou duas medalhas de bronze. Para ajudar a custear o treinamento, o cavaleiro contou com a ajuda do Bolsa Atleta do governo federal. A Bolsa Atleta ajuda todos os atletas a proporcionar um treinamento melhor, dar condições melhores, da gente buscar qualidade no treinamento. E isso, a Bolsa realmente é uma ajuda muito grande para cada cavaleiro. Assim como o Joca, vários atletas brasileiros vêm se destacando nos Jogos Paralímpicos. O Brasil soltou do 24º lugar em Sidney em 2000 para 7º nos Jogos de Londres em 2012. Para 2016, o Comitê Paralímpico Brasileiro planeja dar um novo salto no quadro de medalhas e levar o Brasil ao 5º lugar na classificação geral. A delegação brasileira vai ser a maior e melhor de todos os tempos. Nós vamos nas 22 modalidades. Pela primeira vez o Brasil vai participar de todas as modalidades. Vão ser cerca de 270 atletas. A delegação vai para mais de 430 pessoas. A nossa meta é muito ousada. É o 5º lugar. Nós ficamos em 7º em Londres. A gente tem que ultrapassar Estados Unidos e Austrália, que são potências esportivas. Mas o Brasil entra, sem dúvida nenhuma, com a capacidade de brigar por esse 5º lugar. O investimento no esporte paralímpico nacional é parte do planejamento do governo federal nos últimos anos. Por meio do plano Brasil Medalhas, lançado em 2012 com o objetivo de colocar o Brasil entre os 5 primeiros nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, 60 atletas de modalidades coletivas recebem apoio. O Bolsa Pódio, destinado a atletas com chances de disputar finais e medalhas nos Jogos, apoia 104 atletas paralímpicos com bolsas de 5 mil a 15 mil reais por mês. Já pelo Bolsa Atleta, que beneficia competidores de alto rendimento com bons resultados em competições nacionais e internacionais, foram concedidas 1.298 bolsas a atletas paralímpicos no ano passado. Em julho, foi sancionada ainda a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que aumentou de 15% para 37% o valor repassado das loterias ao Comitê Paralímpico Brasileiro. A arrecadação anual aumentou de 39 milhões para cerca de 130 milhões. Tivemos um ciclo com muito apoio, muito investimento. Tivemos grandes parceiros, governo federal, alguns governos estaduais, nossos patrocinadores. Tivemos o apoio, crescimento na nossa arrecadação. Então, a gente pôde dar aos atletas paralímpicos do Brasil a melhor preparação de todos os tempos. Há 100 dias da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, a capital fluminense acerta os últimos detalhes para deixar tudo pronto. Todos os testes já foram concluídos em oito competições. Alterofilismo, rugby em cadeira de rodas, natação paralímpica, golbol, atletismo paralímpico, canoagem e paratriátil. Os Jogos devem reunir mais de 4 mil atletas de 176 países em 23 modalidades. Para Andrew, as Paralimpíadas deixarão um legado. O legado mais importante que é o legado intangível, que é de mudança da percepção das pessoas, da sociedade como um todo, em relação a quem tem uma deficiência. O esporte, ele convence de uma forma muito suave, sem que a gente perceba, que as pessoas com deficiência, o potencial das pessoas com deficiência, o que elas podem fazer e não o que elas não podem fazer. O Cavaleiro Joca concorda e está buscando a classificação para realizar o sonho de disputar os Jogos em casa. Estar na equipe do Brasil e no Brasil, nossa, vai ser tudo para cada um, eu tenho certeza. Meu coração, assim, busca isso, eu quero isso, eu quero me dar esse prazer. Estou me dedicando bastante para que isso aconteça.